e aí galerinha beleza e o blog de hoje curtir o domingão com a galera galera aqui ó eu vou mostrar tudo pra vocês e vou postar o vídeo hoje mesmo eu vou postar o vídeo hoje mesmo já estamos aqui no clube vou lhe mostrar onde estão as luzes do meu lado, as doidas e aí então eu vou lhe mandar e aí 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 e aí